MÚSICA 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 E ele deixou ela vir até aqui? Ele é mais idiota do que eu pensava. Os Númenorianos possuíam um conhecimento muito superior ao nosso. É uma pena que, no final, isso não foi o suficiente para salvá-los. Mas fico fascinado pelo dispositivo que ajudava na escalada e depois com a melhoria para derrubar um monte de gente. Se fosse eu, teria feito o contrário. Acho que isto será útil. Ou está quebrado e não serve para nada. Não sei. Não dá para saber. Ah! O que encontrou? Que confusão você consegue afastar? Não dá para arrumar com isso. Ela invadiu o forte e matou uma penca de orc. E ainda feriu mais um bocado a tal... Não dá para saber. É muito pior. Então, eu vou me escalar antes de errar. Então, eu vou me escalar ontem. Ou vou me escalar. O que é isso? Os Númenorianos queriam fazer o homem voar, mas quando criaram um dispositivo capaz de fazê-lo, eles já não estavam mais interessados o bastante e decidiram melhorá-lo. Como um povo que voava como pássaro pôde sumir sem deixar quase nenhum vestígio? Mal posso esperar para ver o que o anão faz com isto. Ou melhor, espera. O deserto é tão pacífico. Se não pensarmos muito no que tem debaixo da areia... O que você tem pra mim? O deserto é tão pacífico. 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 O oração é tão pacífico. O deserto é tão patrível. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL